Tupolo Branco, médico proctologista, fazendo uma cirurgia com laser de gás carbônico, uma cirurgia de hemorrhola interna de grau 4, muitas pelinas, pode ser alocar sedação leve e alta ansiedade. Entra no meu canal de vídeos, arroba proctologista do Tupolo Branco, e você e gay no canal também, arroba proctologista, para ouvir o abraço.